Salve rapaziada beleza fechando a minha na área Estamos aí para trazer mais um episódio da nossa série E hoje nós levantemos bem cedo É umas 5 da manhã Vou ligar a luz aqui E tem muito serviço Muito serviço mesmo A gente vai começar a esparramar lá já o esteiro Vem a luz aqui do galpão Para mim pegar depois a calcareadeira ali Deixa eu ir lá buscar o trator Vou ligar a luz do galpão aqui também Eu já posso desligar minha lanterna E já pedindo aí para quem puder Já vai deixando o like aí rapaziada Quem não é inscrito se inscreva aí no canal Dá essa moral para nós aí na nossa série Beleza E vamos que vamos Vamos lá Engatar a calcareadeira agora Então eu já vou ir com o meu trator para lá Para depois eu já Vou ajudar o Jean E depois eu já vou ficar com a calcareadeira para lá Para botar Esparramar na minha lavoura lá também Já Que nem eu falei Eu já quero levar tudo meio arrumado Vamos trabalhar um pouco então Vou acordar bem cedo hoje Porque eu não sei se o que a gente tem de esterco lá vai dar Então de repente Vamos ter que ir buscar mais Não se sabe ainda Vamos ver o que vai render Isso na lavoura Tomara que isso aí ajude bastante Para o cara não gastar tanto com fertilizante Que nem todo mundo fala aí Que se usa aí já diminui bastante fertilizante Tudo que der para o cara economizar E tem que economizar esse ano Também não dá para economizar muito Para não deixar Perder em produtividade também Já vou reto lá no fundo Que eu já disse que cedo ele ia estar lá Já vou reto lá já A porteira já estava aberta Vou fechar Não sei se foi o que já tinha vindo aqui Deixado aberto Eita que o galo já está cantando Eita que o galo já está cantando Tá indo para lá Achei que ele já estava trabalhando há muito tempo E eu achando ele trabalhando há muito tempo Não sei se o galo já está cantando Não sei se o galo já vai querer ficar trabalhando na concha Não sei se ele vai querer esparrar lá Como é que ele vai fazer Bom dia Bom dia Eu achei que ele já estava trabalhando há muito tempo Não Ah Ah recém está vindo para cá Ah recém Então quer encher o galo primeiro Será Pode ser Encha a minha primeiro Deixa eu botar o tratador para frente aqui É Secarem E Secarem E Secarem ief Secarem seine Secarem E Depois Secarem Secarem E Secarem E E Secarem Secarem E aqui tá bom? tá tá saca a ficha então vou deixar as luzes ligadas para dar uma clareada aqui também aqui vai um bocado de coisa aqui dentro acho que essa minha é bem maior do que a do divino eita tenta botar dentro da calcanhaja vai um pouco fora aí, mas não dá nada não, depois a gente junta e esse assunto, será que dá peixe? deve dar moçudão sobe aí, sobe aí e aí o que tu achou de trabalhar com um trator desse? é bom? é ruim? ah, tratorzinho bom e de potência também não é ruim não mas ele tá dando umas patinadinhas por causa dos pneus gostos ah não, mas era visto né esse pneuzinho dele já tá na capa da gaito mas isso daí o cara bota um jogo de pneu novo cabe bastante dentro da calcaradeira ali né? pois é, bem maior que a minha eu acho eu acho que é maior e essa ceba de madeira que eu botei hoje também ajuda bastante isso que a minha tá com a cebinha de madeira lá também pois é, eu tava reparando, mas acho que a tua é uma tábua menor e a tua também um pouquinho menor e a tua também um pouquinho menor mas é bom que fica compatível com teu trator né? sim, eu vou passar 78 mesmo ah, aquele 78 foi uma baita de uma compra um baita de um negoção que tu fez é, mas eu vou ficar com ele por enquanto eu acho não vou ficar muito tempo com ele tinha que conseguir um tratorzão assim pra ti hein que assim serve pra tudo né cara pra usar na lavoura de arroz pra usar pra aqui usar com guincho dá pra usar com tudo daí mano sim vou ver se mais adiante eu também não compro uma concha assim pra botar num trator tá mas isso aqui é muito bom cara ajuda bastante será que vai mais uma ou não? acho que vai mais uma eu acho acho que já encheu acho que encheu acho que encheu uhum engosta a minha aí debaixo tá por favor uhum e aí 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 bem mais baixa né e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que eu acho que bastante aqui é que aquela ali é por causa das rodas né as rodas ergueu bastante ela ficou bem alta mas eu acho que o tamanho do coxo é quase o mesmo tamanho cara olha olhando assim e qual o mesmo tamanho essa aqui essa minha acho que é pouca coisa maior só o eixo que é bem mais alto e aí e aí e aí eu acho que eu vou te ajudar e vou começar a botar ali na tua área mesmo a naquela não profetiza você pode começar na tua já e aí eu nem te assusto vai começar na tua lá então vamos lá então já amanheceu agora vou começar daqui já vou começar daqui já vou botar isso aí e aí e aí vamos ver se vai se vai se vai dá pra botar em tudo né se vai render o serviço se eu consigo ir pulando essas taipas aqui a intenção é ir e voltar e voltar que fica mais fácil rapaz que isso aqui vai bosta minha nossa não vou nem conseguir chegar lá no final da lavoura vou ter que ir lá buscar mais umas duas cargas do homem lá não vai dar pra nada hoje eu não vou nem poder trabalhar vai ficar só abastecendo não não mas aí deixa que eu abasteça a minha daí né vamos fazer que cada um vai abastecer a sua daí para não estrovar o homem não que para botar em tudo isso aqui agora não vai ser fácil nossa 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 ou de repente eu era para ter feito uma uns testes aí para ver onde eram os pedaços mais fracos e botar só onde era mais fraco que aqui não vai render não olha o tamanho da área que eu tenho para botar mal vai dar para dar uma passada na lavoura não rendeu grandes coisas não mas vamos ver então vou ter que ir lá pegar a caçama do dia e buscar mais umas duas cargas ou três apesar que ainda tem um monte ainda dentro no dia descarregou só um pouco ali mas mesmo assim não não já acabou vou lá para a lagunha Não deu para nada essa carga de boesta, acho que vou ter que vir com a plane aqui, arrumar a central aqui, para não poder ficar entrando por aqui. Onde é que o homem vai com o caminhão? Rapaz, não deu para nada lá! Cara, eu acho que nós vamos gastar umas 3 ou 4 cargas, dá uma olhada para te ver, olha lá para te ver, vem aqui, olha aqui para te ver. Uma passada. Deu uma passada e meia. Aí rapaz, Fedorão é um cruz. Me fala, cara, só isso que eu estou com um gabinado. Eu estou lascado, tá louco. E eu ia vir com 297 e eu disse, ah, isso é um servicinho leve, mas depois eu me lembrei do Fedorão e eu disse, o quê? Eu é que não vou passar trabalho. É isso, credo. E aí, tu vai querer buscar mais uma carga lá então? Eu acho que vou ter que buscar mais duas ou três para poder dar conta de fazer tudo isso. Será? Vamos lá buscar então. Vamos lá então. Deixemos aí um. O problema é que eu não sei se... Bom, vamos lá e vamos buscar o que tiver lá hoje. Porque eu não sei... Quem sabe nós gastemos isso daí porque acho que tem que encomendar com o cara antes, né? Pois é, até aquilo lá acho que não... É, eu acho que não tem, não tem muita coisa. Aqui, vamos gastar isso aqui primeiro. Vamos gastar também. É, vamos grudar com você aqui. Vamos lá iniciar na minha já. Tá, eu vou abastecer aqui para mim aqui. Vai começar. Pode deixar. Vamos lá que eu sou... Péssimo nesses troços de concha. Vamos ver se eu ainda me lembro. Aquela vez eu peguei a retinha do Jean. Para trabalhar. Vamos ver se eu ainda me lembro como é que era. Vamos lá. 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 Acho que aos poucos eu vou pegando o jeito. Até eu esvaziar tudo isso aqui. E nas as três cargas que temos por trazer. Eu que digo que é três cargas. Vai saber quantas cargas mais, né? Vai saber. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu não imaginava que ia tanto assim. Vou tentar regular aquela minha calcareadeira ali para não ir tanto, sei lá. Mas não adianta também aqui. Se tem que botar, tem que botar. Acho que essa aqui é a terceira conchada. Eu vou meio contar quantas conchadas vai aqui. Pra mim já tem uma ideia. De quanto que nós vamos precisar. Esses pneuzinho gasta aqui também. 30 milhões de anos, né? Mas não dá nem para reclamar. O cara ainda emprestou de bom coração aí no trator para nós. Deixa eu ver o que que já tem aqui dentro. Ó. Um bocado já. Mas olha só tudo isso. Carreguei grama. Esse serviço aqui vai em broma uns dias, pelo jeito. E não vai ser poucos dias. Vai ser um bocado de dias aqui. Sorte que nós estamos com tempo. Bom. Tempo. Tempo. Tempo para essa sapo do arroz, né? Nenhum gelo está com mais tempo do que eu. Já não vai fazer cultivo de inverno. Mas eu não posso me enrolar muito daqui a pouco que eu tenho lá. As duas lavouras lá ainda por plantar. Ninguém era para estar me enrolando muito. Mas quantas conchadas vai no Straska? Que legal, né? Ainda pouco o G está de volta e eu nem terminei ainda de abastecer ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Após poucos, o cara vai pego do jeito. Não é um bicho de 7K desse também. Não é tão complicada Quase hein Quase Já esvaziou lá a tua? Já, já Quase consegui completar a lavoura Lá falta mais um Ué, sai Sério? Aham Ah, mas por que a minha tá gastando? Não é muito grande aquele pedaço lá também Bom, não é Eu tive que parar Dar uma reguladinha Tava gastando demais Ah, é o que tá acontecendo com a minha aqui Não pode Tentar dar uma regulada na tua aqui também Não pode estar gastando tanto assim né Já Vê aí Tá louco Me apavorei o tanto que tava gastando Já encheu aí? Já, já Aham Eu vou lá Deixar pra atirir Beleza Chegou a regular aqui então? É Tem uma mexida aí Vamos ver Vamos lá Vou lá trabalhar um pouquinho pra ver Mas eu acho que não vai mudar muita coisa Hum Vamos lá Vamos tentar descobrir De repente eu vou começar a botar por quadras então Taipa taipa Sei lá Eu O que que eu faço De repente eu não boto de fora a fora Deu uma melhorada Já deu uma melhoradinha já Eu acho que eu tava botando muito fora antes Não pode, acho que eu tava gastando demais Deixa eu desligar aqui e pegar lá no fundo pra cá Ah, mas melhorou Olha ali Tá louco O que que eu tava gastando antes Tá gastando demais Olha o tamanho da minha lavoura É um lavourão Esse aqui é um lavourão bem grande Acho que eu vou botar por taipas agora Vou botar em toda essa taipa aqui do fundo Depois eu vou indo pra frente Eu levo todo esse pedaço já pronto Acho que fica mais fácil e fica melhor De controlar Olha a antiga lavourinha Então só a Resteva Os que moram ali hoje não vão plantar mais Então só pra de caseiro pra reparar ali Pra reparar as terras Pra ramar por essa taipa toda aqui de trás Ah, mas já melhorou um pouco já Do que tava gastando antes Agora já tá gastando bem menos Ah, a gente tava fora da realidade Vamos ver se eu consigo fazer a voltinha aqui Pra pegar esse pedacinho aqui E a falhazinha que ficou aqui Não, não deu pra fazer Vamos lá, pegar mais uma carga E assim a gente vai Fazendo essa lavoura aí Que não é pequena Rapaziada Olha aí Toda essa lavoura de arroz aí Todas essas taipas aqui Tudo que tá entaipado em cima aqui Aquela taipona lá de baixo Até vou passar ali perto Pra dar uma olhada depois Bom, vou reto lá depois Eu olho ali o que o G já fez Eu já tô com pressa Queria terminar de botar tudo hoje Provavelmente eu vou levar uns dois dias botando Porque elas vão ter que ir lá buscar outra carga ainda Isso aí que vai amarrar muito Deixa eu ver se sobrou Deixa eu ver se sobrou alguma coisa aqui Não, eu tinha buzinado pra perguntar pra ti Se tinha sobrado alguma coisa Duas taipas daqui de cima Uma baixa e uma pequena acima da baixa Só pra não te confundir ali depois É, a tua é a de baixo A baixa ali é a tua A de baixo e uma pequena que tem em cima Que dá acesso da minha outra lavoura de lá pra cá Ah, aquela lá é tua? Deixa eu laver então Quer ir junto e ir lá? Vamos lá, vamos laver Deixa eu laver certinho Vamos laver lá Ah, eu achei que essa daqui Toda parte de cima era minha Eu achei que tua era só essa parte de baixo Eu achei que tua era só essa parte de baixo aqui Eita, mas eu me arrependi de ter vindo aqui Então, mas não é essa daqui que é toda tua? É essa daqui? Mas essa taipa aqui de cima não é minha? Ah, aqui já vem o resto do Jean Ah, aqui já vem o resto do Jean Aí já é tudo do Jean Essas outras vêm tudo pra lá do Jean Bom, agora eu vou descer lá Deixa o Jean Deixa o Jean trabalhar aí Capai, espera aí que eu já te largo Já já termino esse troço aqui Mas bom, rapaziada O episódio de hoje já vai ficando por aqui Já estamos aí já esparramando o esterco aí Já deu pra vocês ver aí certinho A marcação aí das nossas áreas Tudo certinho O Jean já tá quase terminando a primeira taipa dele aqui já E eu ainda tenho muito trabalho pela frente lá em cima Provavelmente depois já vamos lá buscar uma outra carga já E aí não podemos parar mais Serviço tem bastante Então é isso aí, rapaziada Sempre lembrando e pedindo Pra quem puder aí, ó Deixar o like aí Se inscreva se não for inscrito E dá essa força aí Diz aí nos comentários o que você tá achando da nossa série aí Beleza? Então é isso aí Eu sou o Christian da MLMod Espero vocês no próximo vídeo ou live E eu fui! Valeu, rapaziada! Valeu, rapaziada!